No ano passado, o índice de inflação dos custos de produção do Rio Grande do Sul subiu 51,3% e esse foi o aumento mais forte do indicador na história, segundo a Federação da Agricultura, lá do Estado. Sobre o assunto, eu converso agora com a economista Daniele Guimarães, da Farsul. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Daniele. Olá, Simone, muito obrigada pelo convite. Pra falar de um assunto tão importante que são os custos de produção. É verdade, importante e que impacta toda a cadeia, né? Daniele, então essa alta no ano passado superou um outro recorde que tinha acontecido, ocorrido, lá em 2015. Esse reflexo foi puxado por quem? Quem foi o vilão? Então, a gente observou todo o ano de 2021 uma alta dos custos que o nosso indicador batia o recorde toda vez que a gente atualizava ele e acabou o ano em dezembro de 2021, nosso acumulado no ano, né? Fechamento do ano com o recorde histórico de mais de 50% de valorização dos custos, de inflação dos custos. As principais causas para esse aumento foram a escassez dos insumos agrícolas. A gente teve falta de insumos muito importantes para a produção, o preço de muitos produtos dobraram e isso acabou pesando no custo do produtor. Somado a isso, a gente também teve uma taxa de câmbio levada que acaba encarecendo aqueles insumos que são importados. Então, além deles estarem escassos, eles ficam mais caros por causa da taxa de câmbio. E a gente também teve o aumento da energia elétrica e dos combustíveis. Então, foram vários fatores, mas com certeza a escassez dos insumos agrícolas foi o que mais pesou aí nessa conta. E falando em escassez dos insumos aí que vocês apontaram nesse estudo, para a safra 22, 23 isso também pode acontecer, não é mesmo, Daniela? Pelo menos é essa a previsão que até o MAPA, o governo federal, tem feito para essa próxima safra. Com certeza, Simone. Quando a gente levanta o indicador de custos, a gente também observa como estão os preços, para a gente ter uma ideia de como que o produtor vai ficar no final das contas, a receita dele e o custo dele. Ao passo em que a gente viu o custo inflacionar mais de 50%, a gente viu que os preços cresceram apenas cerca de 5%, um pouco menos, 4,9%. Ou seja, você tem de um lado um custo crescendo mais de 50% e de outro lado um preço que não atinge nenhuma valorização de 5%, essa conta não fecha. Qual é o grande desafio para 2022? 2022 é o ano em que o produtor começa a formar o custo dele para a próxima safra, então ele vai se deparar com esse custo historicamente elevado e, ao mesmo tempo, para ele conseguir formar esse custo, ele precisa ter receita. E o ano de 2022 é um ano com os preços, com a inflação que não acompanha o custo e também um ano difícil porque a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul problemas climáticos que vão afetar o produtor gaúcho, também na questão da quantidade comercializada. A receita vai ser comprometida, primeiro, pelo preço que não acompanha o custo e, segundo, pela quantidade em função dos problemas climáticos. Então, o grande desafio vai ser como o produtor vai administrar o seu fluxo de caixa para conseguir desembolsar essa safra cara e, ao mesmo tempo, administrar essa receita que tem todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando. É verdade, dificuldades, muitas dificuldades para 2022. 2022, você trouxe muito bem lembrado em relação ao clima que os produtores estão enfrentando, essa escassez hídrica no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, Paraná. Agora, Daniela, sobre esse indicador que você trouxe, o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais gaúchos, que teve um aumento, o que interferiu nesse valor? A gente viu no ano passado, aliás, no ano de 2020, no anterior a esse que a gente está analisando, os preços dos produtos agrícolas subirem muito. Foi uma série de fatores que acabou contribuindo para que esse indicador subisse tanto. Foi uma valorização de mais de 80% dos preços em 2020. Isso porque a gente teve um aumento da demanda por causa do auxílio emergencial, que as pessoas com as menores rendas, menores faixas de renda, destinam maior parte da sua renda para consumo de alimentos. E isso acabou ajudando na venda de produtos alimentícios e acabou aumentando o preço desses produtos. Então, a gente teve um aumento de consumo por causa do auxílio emergencial, a gente teve uma queda de oferta, porque a gente também teve problemas hídricos na safra de verão lá em 2020, e a gente também teve a taxa de câmbio que também influencia no preço dos produtos agrícolas. Então, uma série de fatores acabou gerando um ano de 2020 de preços muito altos. Em 2021, o cenário mudou. A gente viu que alguns produtos conseguiram se manter em patamares elevados e até ter pequenas valorizações no decorrer do ano, como, por exemplo, a soja. Mas a gente também viu outros produtos que não conseguiram se manter naqueles patamares supervalorizados do ano de 2020, como, por exemplo, o arroz, que chegou a atingir R$100 a saca lá em 2020 e no final, agora, dezembro de 2021, já estava em torno de R$64. Então, alguns produtos não conseguiram se manter nesses patamares elevados e outros conseguiram depois da valorização lá de 2020. E quando a gente coloca na balança todos esses produtos, acaba que no final a gente teve essa inflação de cerca de 5%. Por que alguns produtos conseguem, conseguiram se manter em preços bons e outros não tanto? A gente teve uma queda de consumo interno em 2021, porque a gente teve muito desemprego e queda da renda per capita. Então, isso acaba afetando o consumo interno de alguns alimentos que são mais sensíveis a isso, como, por exemplo, o arroz e o leite, que são produtos que a gente produz mais para consumir internamente. Agora, produtos que a gente consegue exportar, como, por exemplo, a soja, conseguiram contornar um pouco e se manter nos patamares elevados. Então, na verdade, o que estimulou esse resultado dos preços foi um conjunto de fatores onde alguns produtos conseguiram se manter nos patamares muito bons, que atingiram 2020 e 2021, e alguns outros, infelizmente, não conseguiram e acabaram perdendo um pouco de força. E esse 5%, na verdade, 4,92% no acumulado de 2021, ele ainda ficou abaixo do IPCA alimentos? Sim, isso foi muito... Isso é muito curioso e sempre é legal a gente comentar isso, porque a gente escutou muito falar, no decorrer dos últimos dois anos, sobre a inflação dos alimentos. No ano de 2021, a gente viu muitas notícias e discutiu muito a inflação dos alimentos e como os alimentos estavam mais caros na gôndola e realmente estavam mais caros na gôndola. Mas não eram só os alimentos. Os outros produtos também ficaram mais caros em 2021. Os produtos de habitação, de vestuário, de transporte, todos esses grupos que compõem o IPCA, eles se valorizaram no decorrer do ano. Não foi só os alimentos, mas a gente ouviu muito falar que um dos fatores para essa inflação poderia ter sido o preço que o produtor cobrava na porteira. E esse relatório, ele mais uma vez desmistifica essa teoria e mostra que essa teoria não é verdadeira. O produtor teve uma inflação de menos de 5% no ano de 2021, enquanto que o preço que o produtor recebe cresceu menos de 5%, enquanto que o preço que nós consumidores pagamos na gôndola, ele cresceu quase 8%. Então, como pode o produtor ter uma inflação menor e o consumidor pagar uma inflação maior? É porque a gente não pode esquecer que o Brasil vive um momento de inflação generalizada, não é só um problema do grupo alimentos. A gente vive um momento de inflação depois da pandemia que a gente passou e depois de todos os auxílios que a gente concedeu. Era natural que o Brasil entrasse no processo inflacionário, assim como vários outros países que concederam auxílios e crédito também acabam enfrentando agora, nesse momento. E isso comprova, mais uma vez, que não tem uma relação direta entre o preço que o produtor cobra e o preço que os consumidores pagam na prateleira dos supermercados, porque existem uma série de fatores e de processos que acontecem desde quando o alimento sai da porteira, o produto sai da porteira, até eles se transformam lá em alimento para o consumidor final. Então, o preço da energia elétrica ter sido reajustado, ele acaba incidindo e encarecendo o preço do consumidor final. O preço da mão de obra vai influenciar, o preço dos transportes e dos combustíveis vai influenciar, porque esse produto sai da propriedade, mas ele depois vai para uma indústria, ele é beneficiado, ele é preparado para consumo. Então, uma série de processos existem nesse meio do caminho, que se esses processos encarecerem, o preço ao consumidor final vai ficar mais caro, independente do que acontecer com o preço que o produtor recebe pelo grão. Está certo. Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Hoje eu conversei com o Daniele Guimarães, que é economista da Farsul. Mais uma vez, obrigada e tenha uma excelente tarde de trabalho, viu, Daniele? Obrigada, boa tarde. Obrigada.